Minhas costas! Ai, olha, minhas costas não dá mais conta. Isso é de tanto lavar roupa. Dona Geni? Eu? É tu sim, mulher. Tô te vendo. Mulher, eu sei que é tu. Não, não sou eu, não. Não, Dona Geni, não. Quem é Dona Geni? Ah, mulher, tá muito na cara que é tu, mulher. Ah, não, sabia? Olha o cabelo, né, que entregou? O carnaval já começou. E aí? Só faltou um pão de prato nas costas. Eu gasto uma fortuna nessa fantasia. Oh, desgraça. Doutor Octopus tem oito braços. Se me ajudasse a lavar a louça, nós terminava rapidão. Oh, Will, mas o homem areia passou aqui em casa? Não é possível, que é a casa da sua terra. Na hora que o Thanos estalar o dedo e eu sumir, aí vocês vão aprender a me dar valor. Vai ter! Vai ter! Shazam! Vai! Gastei tudo nas minhas teias fazendo varal pra estender roupa. Mas Watson, faz favor, pega o controle aqui pra mim que eu não alcanço. Olá, esta merda com a minha teia de aranha, que eu quero ver o que mais roubar as tampas da minha tapaueta. Próxima reencarnação eu quero vir de Homem de Ferro. Enchendo minha casa de teia de aranha. Tem que limpe, né? Minha aranha, socorro! É tudo eu nessa casa, eu quero ver no dia que eu morrer. Mas Watson! Meu Deus, essa merda de sentido aranha! Ai, ai, eu não sou bandido, não! Tem mais bandido, menino? O que tu acha? Tu acha que é bandido? Ainda tem brinco ainda, pior que é do Andy Verde. Margarete? Ai, 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 eu tô correndo risco. Tá correndo risco de eu te quebrar no pau. Quando é que tu vai pagar as coisas que tu comprou na minha revista, caloteira? Ô mãe, a senhora tá enchendo as garrafas. Eu falei que eu enchei das garrafas. Não! Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas... Você não sabe fazer nada! Você tinha feito um cachorro. Mas Watson, quando é que foi que eu autorizei você a trazer a arma pra dentro de casa? Não, não é arma não! Inceticida! Mata aranha quer dizer... Agora quer matar até a mãe! Ai, me ajuda! Me ajuda! Socorro! Disguro chinelo! Disguro chinelo! Disguro chinelo! Glória a Deus, aleluia! Obrigado! O meu herói tem seu ponto fraco! Mulher, tu não sabe o que aconteceu! É que é! Thanos estalou os dedos e os teus filhos desapareceram! E daí? O que que eu tenho a ver com isso? Graças a Deus! Glória a Thanos! Que é uma preocupação mesmo na minha vida! É que na hora que eles desapareceram ele estava lavando a tua tapaué e a tapaué foi embora junto com ele! Como é a história? Cadê esse Thanos? Cadê esse Thanos que eu vou rebolar ele na porrada! Como é a história? Wendy Verde! Tu fumou droga foi? Não, não vou não! Bem na hora da minha novela? Problema teu! É que eu subo a parede! Ah, vou subir a parede na chuva? Vou nada! Eu conheço a história! Ah, a dona aranha subiu pela parede e veio a chuva forte e a derrubou nada! Aqui ó! Isso aqui é o sol da dona de casa que não para um segundo! Eu to meio curioso! Quais são os teus poderes? Meu poder é subir pelas paredes, soltar teia! Nossa! Que legal! Então as filhas tem poder também? Tem! Tem o poder de acabar com a minha paciência! Mas eu vou me vingar! Que eu entrei com os vingadores! Que eu não entrei a toa! Barata não foi engano! Barata não é aranha! Barata é mentirosa! Barata fala que tem sete saia de filó! É mentira da barata! Ela tem um achou! Beber me chama! Caralho! Esqueci as roupas no varal!